Tem um livro que é o... Mas eu tô no meio de vocês dois, tá? Eu tô só me divertindo aqui. Tem um livro que é o... Muito bom. O Gen... O Gen Intervente. Não, é o Gen Egoísta. Gen Egoísta. O Gen Egoísta. Tem esse livro. Cara, esse livro é animal. Ele, tipo... E o cara fala justamente... Ele fala que... Acho que é James Dunn, esqueci o nome do cara. Mas, assim, ele fala que... É mais fácil você pegar todos os elementos e jogar pra cima e cair um ser humano do que montar um ser humano quando a gente chegou. É tipo assim... Ele, por uma equação, ele chega na dificuldade de explicar que o ser humano... Aí, justamente, o que não pode ter sido é um acaso. É um acaso. Ele fala justamente o contrário. Eu fico nessa dúvida. Mas aí eu sou totalmente contra ele. Mas me conta uma coisa. Eu só que sempre tive uma curiosidade. Qual é a sua... Qual é a sua... Teoria pornográfica do tipo você mesmo não acredita que você poderia vir acreditar nisso? Uma dessas... Das suas... Dos seus devaneios de teoria da conspiração. O que você acha que pode ser? Ou você acha que tudo que os caras falam é tudo isso aí mesmo? Não, do que não. O que você está falando? Ah, tipo assim, sobre todas as conspirações, sobre teorias e tal. Ah, não. Ah, não. Mas você tem alguma... Tem alguma que você... Cara, não. As minhas mais assim são... Eu fui o fólogo... O Paradoxo do Fermo, por exemplo. Eu fui o fólogo durante muitos anos, né? O que me assusta, inclusive. Minhas conversas com essa galera que foi supostamente abduzida com contato e tal, eu levo muito mais em consideração isso do que essas teorias de... Porque a teoria da conspiração é conspiração mesmo. Mas o resto, sim. Agora, o Paradoxo de Fermo, cara, ele é uma pergunta só. Entendeu? É assim, se está cheio de vida, igual você falou, aonde está todo mundo? Isso é o Paradoxo de Fermo. Eu acho que mantém uma cortina ao nosso redor. Então, essa é uma explicação. Só que aí, igual lá na palestra, eu falo, dá um spoiler da minha apresentação. É, muito boas as palestras. Existem hoje centenas de explicações para o Paradoxo. Você gosta da floresta? Uma das que eu mais gosto é da floresta negra. Eu vi também. Floresta negra é espetacular. Entendeu? O bolo também é. Floresta negra. Tem um planetário. A do planetário é mais ou menos a que você fala. Que existe uma civilização que é muito mais avançada que a gente projeta um universo para a gente ir de modo que não exista nada para a gente não encontrar eles. Então, cara, a questão dos Anunnaki, que eu sei que é uma palavra que você... Então, mas olha só, ele está... Sabe por que eu acho que isso é interessante? Pode ficar tranquilo que isso aí, cara. Vou te dar um spoiler da vida. Eu já conversei com os caras do Anunnaki, um dos maiores pesquisadores. O cara confessou para mim, cara, tudo isso aí foi criado para a gente ganhar dinheiro, cara. Ah, duvido. O cara falou para mim. Faz tanto sentido. Ele falou para mim. Eu acho que faz sentido. Se não fizer sentido ele não enganar a galera. Mas o que é interessante, eu acho, por exemplo, as tábulas... Vamos lá, explicar para a galera o que é Anunnaki. Vai lá. O que é Anunnaki? É uma teoria... Ó, esquentou ou esfriou aí, hein? Depois me conta. É uma teoria... O chate está malucra. É uma teoria... Os Anunnaki são os primeiros habitantes da Terra que vieram de um outro lugar. Ah, mas não conta assim, vai. É, ué, os Anunnaki são isso. Sim, mas conta, tipo, um pouquinho mais... Não, mas vai... Não, os Anunnaki é isso. Os Anunnaki é a teoria dos primeiros habitantes da Terra. O Anunnaki quer dizer primeiros habitantes da Terra. É, vieram do céu e tal. Que vieram do céu e plantaram aqui e tal, não sei o quê. É isso, entendeu? Mas os caras que criaram isso aí, cara, eles já falaram que isso aí foi feito para ganhar dinheiro. Mas o cara que criou, para começar, ele nem teria tido a chance de falar isso porque foi o Zachary Asitchin que morreu. Então, esse aí... Morreu misteriosamente. Não, morremos. Bom, mas olha só, o que é interessante, sabe o que eu acho que é interessante? Isso aqui é ausência de prova, também é prova. Então, eu acho o seguinte, quando eles acharam as tábulas de argila sumérias, que estavam lá escritas em letras cuneiformes e tal, tal, tal. Que ele não sabia o que está escrito. Então, mas o cara estudou 30 anos. Ele não estudou nada disso, cara. O que ele fez foi o seguinte, ele pegou coisas que estavam traduzidas e o que não estava ele colocou a interpretação dele. Então, mas o réptico de Gilgamesh, que saiu de lá de dentro a Bíblia, os seus primeiros livros... É uma interpretação também. Pô, mas foi usado, foi levado a sério a ponto de entrar na Bíblia. Levado a sério por quem? Pela própria religião. Qual religião? Qual religião você está falando? Pô, ali no caso, foram os israelenses, né? Os judeus, né? Que fizeram o primeiro testamento, que é a Torá. É a maior religião. É a Torá. Então, tipo, eles usaram os dois primeiros livros, baseado em época de Gilgamesh, que fala do dilúvio, fala da história de como foi criado o ser humano. Só que eles contam ali... Pô, tem as tábuas, que eu acho que isso é uma prova, que tem ali o Sol e tem os planetas ao redor. Como é que os caras sabem isso, cara? Tipo, lá... Isso aí é uma interpretação, cara. Meu Deus, é uma estrela com os planetas certinho. Mas lá pode ser várias coisas. Então, mas eu acho que isso é um jeito de levar a sério. Eu acho que isso é um jeito de levar a sério. Não, porque você está levando a sério a interpretação. Então, mas olha só. Se você encontra... Imagina você. vai lá e encontra aquela... Você ia fazer essa interpretação? Então, assim, vamos tirar então a história dos Anonáxicos, porque eles contam ali na tabla de argila as coisas deles. Aí você leva em consideração então que do nada os caras estavam em caverna. Daí demorou um tal... De repente floresce uma civilização na Babilônia ali. Não foi de repente, não, cara. Isso aí são... Mas do nada os caras apareceram... Bom, o que que tinha antes? Não, cara, mas não é assim. O que que teve antes? Tem toda uma passagem. Antes dos Sumérios. Aí aparecem os Sumérios escrevendo, contando histórias sobrevindo, sei lá, de outros planetas. O que os Sumérios faziam, o que era muito interessante, é que eles escreviam... E aí não são só eles, são várias outras civilizações e muita coisa dessa foi perdida na Biblioteca de Alexandria. Eu fui lá, inclusive. Eles contavam as histórias do céu, porque era onde eles olhavam. Entendeu? Então, por exemplo, imagina, cara, que o cara tá lá e ele vê, por exemplo, esse negócio aí que você falou, que você tá interpretando como o Sistema Solar, muita gente interpreta como o primeiro eclipse que foi observado. Porque na hora que fez o eclipse do Sol, apareceram as estrelas. Então, aquela estrela que você tá falando em uma interpretação que você viu, seria o Sol eclipsado e aí eles viram a coroa. É uma outra interpretação. Não tô falando que tá certa, não. Entendeu? É uma outra interpretação que existe. Eu concordo. Eles viram o Sol... Não sou fechado a nenhum tipo de... Eles viram o Sol eclipsado, viram a coroa. E eles desenharam o Sol eclipsado, a coroa, do jeito que eles conseguiam desenhar. E na hora que eles viram aquilo que era de dia, apareceu estrela. Mas você não acha interessante ter ao redor certinho todos os planetas do Sistema Solar, inclusive a Terra com a Lua? E, no caso, eles erraram, né? Entre aspas, porque tinha um planeta mais que eles dizem que é o dele, o tal do Nibiru. Décimo segundo planeta do Zacarias 7. do Zacarias 7, que dá a tal da volta elíptica e tudo mais. Eu já li o Décimo segundo planeta, várias vezes, aliás. O que eu acho interessante, naquelas tábulas de argila, eles apareceram com as leis, eles dividiram o tempo, caramba, eles dividiram o tempo em segundos. Eles dividiram a... Mas a história do dividir o tempo é muito mais antiga. Os primeiros seres humanos que dividiram o tempo são datados de 30 mil anos atrás. Mas os sumérios que deram como a gente vê hoje em dia. Não. Não, lógico que não. Com o tal de 365 dias do ano. Claro que não. Isso aí mudou várias vezes, cara. Tem essas reformas, teve reforma de calendário várias vezes, não é? Mas não começou com os sumérios, o tempo? Não, tô te falando. A medida do tempo, o que a gente tem de histórico, são os ossos de macacos na África, onde o ser humano mediu o tempo pelas fases da lua. 30 mil anos. Mas quem chegou nos 60 segundos foram os sumérios, cara. Isso eu tenho que dar uma pesquisada também. Eu não posso, de novo, não sou especialista, não posso gravar, eu sou um músico. Não, mas é porque eles têm essa... O negócio do tempo tem isso, e depois foi passando por várias reformas e tal, até chegar no que a gente usa hoje, né? Então, assim, é o Zacarias 7, esses caras aí, cara, é os caras que... Eles fizeram leis, fizeram também... Eles tinham até pedidos, eles tinham até pedidos de supermercado, cara. Tipo, é, tava lá nas tábuas de argila. Sim, não, a lei, isso aí tudo bem, não, isso aí pode ter. Tinha, tinha. Não, não, não pode negar que os sumérios foram uma civilização... E vieram com isso do nada. Não, o que não pode negar é que os sumérios foram uma civilização muito desenvolvida. Igual depois os egípcios foram uma civilização muito desenvolvida, os aztecas, os maias, entendeu? E por aí vai, a gente teve civilizações muito desenvolvidas. Eu vou pular o Egito, porque daí isso aqui vai até de manhã mesmo. Então a gente teve muitas civilizações que elas sim foram muito desenvolvidas, entendeu? Mas vale a pena que a galera, pô, dê uma olhada nisso, estude isso, pra saber do que se trata. Zacarias 7, não, cara. Por favor. Acho que tem que ter outro lado. Não leiam o 12º Planeta, por favor. Tá, mas você não me respondeu... Agora que todo mundo vai ler. Você não me deu a sua... Não, se ler tá ótimo. Você não me deu a sua teoria de conspiração. Não, a teoria de conspiração ela é mais ligada a essa galera que eu conversei. Teve aquele casal da abdução que a mulher descreveu certinho a... Esqueci o nome dela. Ela descreveu certinho a Sirius... Dos Dogon também, né? Da tribo dos Dogon que relatou que tinha Sirius B antes de ser descoberta. Então esse tipo de coisa que eu acho... Como é que os caras... Uma tribo lá, sei lá... Porque, cara, tem momentos e aí coisa de astronomia tem... Porque eles podem ter visto uma ocultação e aí a Sirius B aparece. Entendeu? Então pra tudo isso tem explicação astronômica da parada. Entendeu? Só que ela é muito mais chata do que a explicação que é poética do negócio. Entendeu? É essa que é a pegada. Mas eu, assim, eu gosto muito dessas teorias porque eu já estudei todas elas. Entendeu? Legal. Afundo. Principalmente grande o Bob Lazar. Cara, o Bob Lazar, porra, o Bob Lazar. Eu acredito no Bob Lazar. Vai lá, que coitado. Ele tá precisando, cara, de alguém que acredite nele que ele tá... Pô, ele ficou tanto tempo quietinho. Ele tá lá já... Não, agora ele já tá quieto de novo, cara. É. Porque ele surge lá e a galera surge com todas as contrapartidas dele. Bom, voltemos à música, então. E você gosta dessa... Mas isso aí, sabe o que é? É um bom tema pra músicas, né? Pô, a gente faz sempre. Eu ia fazer um álbum só de Conspiration Theory. Olha aí. Cara, tem no nosso próprio... No Noturno, tem a música Reset the Game que fala sobre o sistema monetário, que eu acho, acredito, piamente, que é, por exemplo, o dinheiro. O problema do mundo se chama dinheiro. A gente precisa descobrir uma outra forma de tocar o mundo. Porque dinheiro, o sistema econômico é um sistema falido. Ele é falido... Já nasce com dívida, né? Já é um empréstimo na saída, né? Sim. Da grana. Então, tipo, é uma coisa que... E desperta o pior no ser humano, né? A ganância, né? Os maiores... O que o humano faz por dinheiro é horrível. E é um lance da ascensão. Acho que faz parte da nossa ascensão enquanto espécie passar por essa situação de não ter o dinheiro como o centro do que é mais importante. Porque, por exemplo, o dinheiro é uma coleira que nós colocamos em nós mesmos e a gente se leva para passear, assim. Tipo, porque... Cara, como você quer sair do planeta, porque você não sai? Ah, porque é caro. Pô, que burrice. Então, tipo, por que não faz um expertise? Todo mundo... Uma força tarefa e todo mundo muda aquilo ali? Escambos? Seja lá o que for. Não estou falando que eu tenho a saída. Estou falando aqui e a gente tem que pensar a respeito de fazer uma coisa melhor para a gente poder evoluir enquanto espécie, cara, e tirar o dinheiro do centro do que a gente precisa e colocar o ser humano no centro do que a gente precisa. Isso aí, com certeza. Ah, isso você acha? Ufa, uma a gente concordou. Mas o bom é discordar, cara. Como diz o grande Nicoleles, cara, a humanidade só evoluiu graças à entropia de pensamento. Exatamente. Porque se todo mundo pensasse igual, a gente não ia evoluir para lugar nenhum. É isso aí. Mas as diferenças são importantes. Não, mas é isso aí. Mas eu gosto de todas essas teorias aí, viu, cara? Adoro todas elas. Tanto que, o que eu falo? Eu estudo mais essas teorias... Para poder refutar. Exatamente. Porque eu tenho que entender onde está a base dessas coisas todas, entendeu? E aí você chega em algumas coisas... Mas fica um dia, me chamem num podcast, aí que eu falo. Caramba! Isso que existe um... Tudo tem um fundo comum ali no que você chega. Estudando. Quando você estuda todas elas, você chega lá.